E aí galera do YouTube, do Facebook, desenhando aqui a gatinha Marli, no quarto da nossa amiga, como é o nome dela? Tatiane, a menininha dela, como é o nome da criança? Ana Júlia, a gatinha Marli, pintando os olhinhos dela. Daqui a pouco nós vamos dar os retoques finais. Curte aí o canal, dá um joinha, valeu, um abraço.